Olá amigos do programa Espaço Empreendedor. Hoje estamos aqui na empresa Fácil Car, uma empresa que trabalha com muita qualidade, confiança e procedência. Comercializa carros, veículos zero e seminovos, além de muitos tipos de financiamento. Bom, vamos conversar agora aqui com o nosso amigo Edson France. Bom Edson, você estava comentando em off com a gente, nessa história sua é uma longa caminhada mexendo com o mercado, esse mercado que é de confiança, exige hoje em dia veículo de ótima procedência, que é o que o pessoal mais procura, fazer um negócio certo, ter garantia no veículo. Você estava comentando com a gente, como foi mesmo o início? Então, eu comecei a trabalhar como vendedor de seminovos na Cimavel. Na Cimavel. Exatamente, aí eu fiquei na Cimavel durante 5 anos e meio e fui adquirindo experiência, experiência em financiamento, avaliação de veículo usado, trabalhei também como vendedor de novo. Então, eu fui pegando aquela experiência em relação a fazer avaliação, a fazer tudo. E no decorrer de todas as fases da empresa eu passei. A parte de financiamento, você tem que ter um pouco de conhecimento, brigar por taxa para cliente. E você tem que ter o know-how de tudo que acontece no meio do ramo de automóvel, entendeu? Você tem que estar meio por dentro. Qual veículo está em alta, qual está em baixa. Você faz um aparato geral do mercado do momento, entendeu? O carro você sempre tem que estar atento. O carro que está vendendo, o carro que você vai pegar na troca ou não. Então, você tem que saber a mercadoria que você vai pôr para dentro da loja, o que você pode melhorar um pouco em questão de preço, avaliar melhor. Um carro que está melhor no mercado, ele vai ter uma aceitação mais fácil, vai vender mais fácil. Então, o mercado é meio restrito. A compra e venda é delicada. A compra e venda é delicada. Você tem que ter um conhecimento um pouco. Mas dentro de você pegar uma mercadoria hoje, você acha que você não vai conseguir vender, vai ficar parado. Tem carro que você põe na loja hoje, ele se vende sozinho. Então, é fácil por causa disso, entendeu? Só aqueles procurados. É, os carros procurados. O cara já liga para você, você tem uma Saverocross? Tenho. Tem uma S10 Diesel? Tem. Tem uma Toyota Hilux? Tem. Então, é tudo mercadoria que se vende. E procedência também. Isso aí é muito interessante. Entendeu? E preço, é lógico. Você tem que ter preço, né? Porque você tem que brigar pelo cliente em tudo. Não adianta você vender mercadoria. A minha imagem, quem vendeu, foi meus clientes. Toda a vida. Desde vendedor. Boca a boca, né? Eu conheço você há muito tempo aí. Desde vendedor. Quem vendeu... Tinha gente que indicava compradores para mim. Eu mesmo trabalhando de empregado, eu tinha indicação. Ah, um colega comprou um carro com você, gostou do seu atendimento, mandou procurar você. Então, foi aí que foi começando a ideia de um dia... Você foi fazendo o seu nome, né? Você foi fazendo o meu nome, fazendo a minha clientela. É isso aí. Por isso que a Facilcar está aí, passando confiança para a clientela, né? Você também estava comentando com a gente como nasceu, né? Da história de um falecimento. É, eu, na realidade, quando encerrou a Cimavel, eu fiquei um pouco de tempo parado e fui convidado para trabalhar na Virgílio Veículos. Virgílio Veículos. Isso. E fui trabalhar lá fazendo o mesmo serviço que eu fazia na Cimavel, que era a parte de novos, veículos novos. Certo. Porque lá era uma loja de usados e tinha o departamento de zero, que é você trabalhar com a mesa. Com intermediação, eu fazia a parte de zero. Ah, isso que é a mesa, essa intermediação. Isso, essa intermediação. O meu, eu posso dizer assim, o meu sucesso, graças a Deus, foi geralmente em relação a preço de carro zero. Certo. A taxa de veículo, você fazia a intermediação, entendeu? Então, você consegue agradar o cliente em relação à taxa, em relação ao melhor preço. Entendeu? Então, eu trabalho muito em cima disso. Aí, o que aconteceu? Eu trabalhando na Cimavel, eu saí, fiquei um pouco de tempo parado, aí fui convidado para trabalhar na Virgílio Veículos. E fiquei dois anos e... Acho que dois anos e meio na Virgílio Veículos. Certo. E onde o nosso patrão na época, o Nestor, veio a falecer num acidente de automóvel. Certo. Aí que surgiu a ideia de, novamente, eu desempregado, em casa, desempregado em Itapetininga, você sabe que é complicado, situação complicada. E aí veio a ideia de montar um escritório para fazer intermediação, que era trabalhar com carro zero. Certo. Vou fazer o que eu sei fazer também. Já pedi auxílio de grandes parceiros que eu tenho aqui, porque eu trabalho com carro, mas eu não tenho indemnidade com ninguém, entendeu? Eu tenho... Aqui, os concorrentes são meus amigos. Porque, como eu trabalhei bastante com carro zero, e eu fazia mais na parte de intermediação, a parte de usado ficava... Eu passei bastante carro para muito lojista aqui, parceiro. O carro que entrava na troca tinha uma troca, entendeu? De favores. Então, a gente tem essa... Eu sabia fazer esse meio de campo, que eu acho que é muito interessante no ramo que eu mexo hoje, entendeu? Porque você tem que tratar todo mundo igual. O cliente chegou na sua loja, não importa se ele vai comprar um carro de 20, um carro de 200 mil, ele tem que ter atenção especial. Mesmo tratamento, né? Porque quem paga o meu salário é o meu cliente. Então, esse tipo de coisa eu adquiri. Eu tenho um conhecimento bem bom nessa área de financiamento, de preços melhores na intermediação de veículo zero. Então, isso aí ajuda bastante no mercado que eu estou hoje. Então, na atual situação que eu fiquei desempregado, eu resolvi abrir a Facilcar. Onde eu comecei a trabalhar somente com carro zero. Aí nasceu a Facilcar. Aí que, com o decorrer do tempo, foi indo, foi indo. Com as dificuldades que a gente teve também. Lógico, sai o mercado hoje em tudo, né? Não só veículo, como o mercado Itapetininga, no geral, a briga é grande em tudo. O que você for abrir hoje, se você abre um bar, abre 10. Então, né? E eu fiquei naquela dificuldade e tudo e falei, ah, mas eu vou tentar. E tentei e deu certo. Para mim, graças a Deus, eu não posso reclamar. Principalmente de Itapetininga. Uma bela cidade. Tem uma clientela monstruosa, uma clientela maravilhosa. Tem pessoas que compram o carro comigo hoje por telefone. Graças à confiança que a gente teve no decorrer dos tempos, entendeu? Então, aí, surgiu agora também. Deu essa crise de mercado e tal. Mas se você pensa em desanimar e tal, ela falou, não. Já que a gente vai sair, vamos tentar sair por cima. Por quê? Porque eu posso contar com a minha clientela hoje, graças a Deus. Aí veio a ideia de montar a loja, né? Peguei o auxílio do meu primo, que aceitou a ideia. Falei, meu, você vai dar uma força para mim e tal. E a gente começou um trabalho, está fazendo um trabalho de divulgação, né? De internet, amplo. A loja ficou muito bonita, graças a Deus. Ela está, né? Uma visibilidade muito boa. A loja ficou muito boa. Um tamanho bom, né? Não é um enorme, não é uma concessionária enorme. Mas é uma loja bacana para Itapetininga. Que o povo de Itapetininga merece, entendeu? O povo merece. Porque Itapetininga é uma bela cidade. Então, a gente tem que, né? Tem que estar à altura do nosso público, né? É uma história que você foi construindo ao longo do tempo, né, Edson? A gente pode perceber que a sua loja é muito bem instalada, muito bonita aqui. Muito iluminada. Você vê que tem só veículos ótimos mesmo, assim. A gente fala que é seminóvo, mas tem tudo aparência de zero, né? Tem, tem, tem. E hoje em dia, nessa posição do mercado, o que mais está vendendo aí? Um veículo zero ou seminóvo? O seminóvo está forte novamente. Eu achei que ele pegou uma força muito grande em relação também até à crise, né? Porque hoje um carro zero é muito caro. Mesmo você tratando de um carro 1.0 hoje, você vem e compra um seminóvo com mais conforto, mais luxo e até num preço inferior. Então, hoje aumentou muito a procura de seminóvo. Tem uma faixa de ano de veículo hoje que você consegue vender mais, entendeu? Então, é o público mais de Itapetininga, entendeu? É o público mais de Itapetininga hoje. É uma média de veículo 2013 a 2015, 2016. Porque é o carro que serve para te atender no dia a dia, entendeu? É um carro que você não vai investir muito, mas vai te atender em matéria de conforto, de motorização. Então, você tem que trabalhar baseado, focado nisso. Itapetininga está crescendo muito, né? Itapetininga está crescendo. Vamos torcer para ela crescer mais ainda, né? Cada vez mais. E eu estou apostando nisso. Até por isso que eu abri a loja. Certo. E aquele lance também, né? O carro zero tem a depreciação. Como você falou aí, talvez se você fosse pegar um veículo zero, você vai pegar o mais básico. Agora, você já pega ele com alguns anos aí, baixa a quilometragem, como são os seus aqui, você vai poder pegar todos os opcionais. Banco de couro, ar-condicionado, teto solar, roda, né? É o que você disse. Você vai pegar a coisa melhor por... Exatamente. E outra coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque tem muito carro hoje de leilão no mercado. É coisa que a gente não faz, entendeu? Hoje, eu, para mim, tem pessoas, não estou generalizando, não é as lojas vão comprar, mas eu digo, tem bastante intermediário de fora hoje, que não é lojista, não é nada, que trabalha com muito carro de leilão. Então, hoje, o que é o bom da Facilcarell é que muito cliente meu volta, compra o carro zero comigo e cada dois anos está trocando. Então, eu vou ter esse carro semi-novo e ele vai levar mais um novo. Então, essa troca, você pega uma credibilidade por causa da procedência do veículo, entendeu? Eu sou muito assim, eu vendo muito para a família. Tem amigos meus, por exemplo, que ele compra, a filha compra, o gerro compra. Ah, não, pode falar com o Edson. Se ganha a família no negócio. Fala com o Edson, porque assim, você tem que... É o que eu falo, você tem que brigar pelo cliente hoje, certo? A gente tem que apresentar o lucro da loja, lógico. Mas a gente tem que ter um preço para você poder competir no mercado hoje. Porque o mercado nosso é complicado. É como eu falo para você, é um mercado até desleal. Eu falo até pelas grandes empresas que tem aqui. Eu sou amigo do Neto da Atacar, sou amigo do Casinha, sou amigo de todo mundo. Pessoas que investem em tecnologia, em mercadoria de primeira qualidade. Só que a briga de fora hoje, da rua, é desleal. Com carro de seguros, carro de leilão. Então, você tem que tomar cuidado em relação a isso aí, entendeu? Então, comprar gato por lembra aí. Exatamente. Então, às vezes você compra um carro e fala assim, ah, vou comprar esse carro. Mas agora, na atual situação, o carro convém para a pessoa. Mas na hora que a pessoa for desfazer, vai perder muito mais. Aí que vem a dificuldade, né? Aí que está a dificuldade. Então, se você trabalhar com um carro de procedência, você não tem dificuldade. E a gente procura batalhar nisso, entendeu? Nos amigos, se encostar nos amigos, dá uma força aqui. Ou for ver um carrinho, dá uma força. É lógico, você tem a concorrência. E outro, o sol nasceu para todos, né, meu? Todo mundo tem que pagar suas contas, comer, beber. Então, eu acho assim, eu procuro fazer uma concorrência leal. Eu não falo mal de ninguém, de ninguém. Nunca falei mal de concessionária tal, de concessionária tal. Não compre lá, tal, tal. Porque, isso, aquilo. Não. Porque eu já precisei de todos. Então, para mim, é complicado. Eu tenho como amigos, graças a Deus, eu tenho todo mundo como amigo. Vou no Casinha, vou no Neto, se precisar entrar, o Neto é meu amigo. O Ivan do De Paula saiu do ramo, mas é um puta cara de gente finíssima. Você sabe, tem um mercado aqui, tá pequenininho. O cara é gente finíssima. Foi um cara que toda a vida me deu uma força, entendeu? Então, eu acho legal isso aí, entendeu? Pessoas que já estavam no ramo e conheciam o meu trabalho. Então, já me indicou para pessoas comprarem carro também. Então, é assim, eu acho que é um ramo gostoso. Bom pra caramba. É um ramo legal. Você conversa, você troca ideias. Você vê a felicidade da pessoa quando sai com o carro novo. Exatamente. E você, viu? E outra coisa, pode falar o que for. Você sabe muito bem que brasileiro adora carro. Então, você está realizando um sonho. Quem que não quer ter um carro novo? Não, né? Você tira a primeira habilitação, puta, vou comprar meu carro. Hoje, meu amigo falou pra mim assim, viu? Preciso não trocar meu carro. Minha filha está tirando o carro e tal. Só que, puta, cara, não vou dar um carro novo pra ela. Vou comprar um carrinho mediano pra ela e tal. E vou pegar outro pra mim. Eu vou fazer o meu virar uma moto pra mim e um carro pra ela. Porque a minha esposa já tem o carro dela lá. Mas se eu der um carro caro pra ela, de repente, ela vai sair ali. Primeira habilitação vai bater. Então, eu falei, não. Vamos bem aqui. Vamos fazer sim. Vamos fazer o investimento que ela quer fazer hoje. Você quer sair do seu carro? Então, vai. Você vai comprar sua moto e você vai comprar um carro inferior pra ela. Você já tem outro carro lá. Vai ficar com o segundo carro e uma moto que é pra você e o carro pra ela. Certo. Compre um carro pra ela até ela acostumar. Acostumar com o trânsito. É habilitação nova, né? Então, até acostumar. Até bom que não seja muito grande. Exatamente. Procure um carro com direção hidráulica que é fácil pra ela. Pega um carro pequeno que não seja de preço bom. Que vai atender as necessidades dela. E ela já vai ficar super contente que é o primeiro carro. Então, você... Isso é importante, entendeu? Eu tenho muito disso. Entendeu? Tenho muito disso de família. Entendeu? E não tem segredo. O cara é meu vizinho aqui da Polícia Ambiental. Eu veio hoje aqui. Tava aqui agora à tarde. Falou. Então, trocou uma ideia comigo. Ele falou, pute, isso é verdade, cara. Gostei da sua ideia. Então, eu vou fazer isso. Até comentei com ele. Vai entrar um carro assim, assim. Venha dar uma olhada. Tem outro carrinho que vai entrar assim. Pode ser que sirva pra você. Dê pra você desfazer do seu. Comprar uma moto pra você e um carro pra ela. Então, isso é legal de Itapitineng. Entendeu? Isso é legal. Você tem aquela... Aquele jogo de cintura. Porque não é uma cidade tão grande. Então, você conhece bastante gente. Entendeu? Então, isso eu acho super bacana. Entendeu? Você vai... Ah, vou tomar minha cervejinha. Você vai lá tomar cervejinha. Oh, tem um carrinho lá. Então, isso aí eu acho que é legal. Você já vira ponto de referência. É, exatamente. Todo mundo fala. Ah, a edição tá aí. Vou perguntar o preço do carro. Ah, quero vender meu carro. Ah, quero comprar. Isso vira sinônimo do negócio. E funciona com todo mundo, entendeu? Isso aí funciona com todo mundo. Mas, então, é isso aí, né? Bom, a gente conheceu uma história de sucesso que você construiu aí, né? Que a gente vê que é uma coisa que você ganha com o tempo, confiança, procedência, amizade. Se destacando sempre no mercado aí. Uma coisa bacana. Edson, deixa uma mensagem aí pro pessoal que quer empreender hoje em dia aí, que tá com uma ideia na cabeça, querendo sair, fazer alguma coisa aí. O que você poderia dizer aí pra gente? Então, é como eu falei pra você. A situação do país não é boa. Só que se a gente for ficar parado, vai piorar. Eu acho que é na crise que se cresce. É agora que você tem que procurar investir. Fazer alguma coisa diferente. Seja diferente. Independente do que você for fazer, entendeu? Eu acho que você tem que apostar em você. Você entendeu? Cada um tem o seu ramo. Você tem que apostar em você. Porque se a gente for ficar esperando, meu, nada cai do céu. Independente de você, entendeu? Eu trabalhar como vendedor de carro. Você trabalhar na sua reportagem. Se você ficar parado, se você não for correr atrás de um novo empreendedor, de um novo produto, você não vai vender o seu produto. Então, se você for ficar olhando a crise, meu, você não vai fazer nada. Você não sai nem da sua casa hoje. Porque a situação que a gente passou, eu acho que não terminou ainda. Tem muita água para correr ainda. Mas eu acho que vai melhorar. E eu acho que é nessa hora que você tem que apostar. Eu acho que tem que, como diz o ditado popular, tem que meter as caras. Eu acho que é na crise que se cresce. É isso aí, Edson. Muito obrigado por receber nossa equipe aqui. Meus parabéns. Eu que agradeço. Quero parabenizar você. Que ótima loja. Muito obrigado, Edson. Eu que agradeço a vocês e pelo espaço também para a gente. Eu agradeço. E agora a gente vai conversar com o Levi aqui. Ele que coordena a parte mais tecnológica aqui da Facilcar. que mexe com, entre coisa, internet. E que vê mais essa área aqui para a gente. Bom, Levi, você aí que cuida dessa parte tecnológica, auxilia bastante. O Edson aí está sempre ajudando nas decisões, se atentar o que é melhor no mercado. Fala para a gente um pouco desse trabalho. Na verdade, a minha parte, assim, é mais, eu cuido mais da parte, vamos lá, administrativa. Porque o Edson, ele cuida mais da parte de venda. O Edson, ele gosta de vender. Eu já estou aqui para, vamos lá, para resolver problemas com banco, jurídico, correr com alguma coisa, com alguma documentação. Documentação. Isso. E a gente está investindo forte na parte de propaganda, né? A gente tem a nossa fanpage no Facebook, que é Facilcar e Itapetininga, né? Que a gente está colocando todos os carros que a gente pega aqui, tanto os nossos como os consignados que entram, a gente está colocando na Webmotors também. A gente já tem lá, até o pessoal de Itapetininga, que quiser estar dando uma olhada lá, entra lá para... Por lá e depois vem para cá. Isso. E o Facebook, né? Eu atendo o pessoal pelo Face, converso, uns perguntas de preço de carro. E é, eu faço mais essa parte aí de estar correspondendo, procurando atender o mais breve possível, né? E nós estamos trabalhando aí, auxiliando mais o Edson, deixando ele procurando, deixar ele com a cabeça tranquila para fazer a parte de venda, que é o que ele sabe. Também é o lance de WhatsApp também, vocês costumam fazer. Sim, sim. É, no caso do WhatsApp, quem mais está atendendo é o Edson, né? Certo. E também o telefone está na fanpage do WhatsApp lá também, e ele que procura estar respondendo aí, vamos dizer, o mais rápido possível. E o endereço aqui da Facilcar, a Facilcar fica onde? A Facilcar está na Avenida Peixoto Gomide 464. É bem em frente à Praça do Cofesa, né? Aquele que vinha aqui no Cofesa, olhou do outro lado da praça, vai encontrar a gente bem na esquina aqui. Em frente ao Cofesa, aqui ao lado da pizzaria Venancio Aires, também tem aqui o atendimento do SAMU, próximo à Ferroviária, aqui também na estação. Bom, é isso aí, Levi. Obrigado por nos receber aí, por toda essa... Estou muito de parabéns por tudo isso que vocês construíram aí. E é isso aí, pessoal. Vem para a Facilcar, vem fechar seu negócio. Vem aqui, negócio de procedência e coisa boa é aqui. Valeu, Levi. Obrigado. Até mais. Música 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 Música